Não esqueçam disso, a dor é passageira. O que os senhores estão passando aqui, o desconforto, isso aqui vai passar. Estará no peito dos senhores, além do brevê, o orgulho de ter participado e ter vencido essa etapa na vida dos senhores. Me diz aí, o que te move? O que te faz acordar todos os dias e encará-lo? Porque com certeza existe algo que te motiva a sair da cama todos os dias e ir lutar lá fora. O ponto importante é que você precisa achar o que te motive todos os dias, não porque eu estou dizendo, e sim porque isso é o que faz nós acordarmos com foco. Não estamos nessa existência à toa e passar por ela como um dia nublado só torna muito mais difícil a caminhada. Eu sei que o mundo não é tão colorido assim e nem todos se dão bem, eu sei. E nossas vidas estão terminadas de pequenos e grandes fracassos. Todos nós enfrentamos mais de uma derrota em nossos projetos e sonhos. Mas o que você prefere, desistir ou tentar? Eu digo, pare de lamentar suas derrotas. Pare de sofrer inutilmente. Pare! Não chore porque desistiu. Chore porque vai continuar mesmo com dor e sede. Chore por estar mais próximo do seu objetivo. Chore quando ver que conseguiu. Chore porque você venceu. Chore de felicidade. Para superar seus limites e se tornar o melhor que pode ser, você precisa andar fora da sua zona de conforto. Precisa estar disposto a lutar mesmo com dor. Mesmo que seu corpo esteja mandando você parar, não haverá vitória sem sacrifício. Não se esqueça. O bom lutador não desiste da batalha, mas ganha fôlego, cria ânimo e retorna para a guerra. Então não desista de lutar por seus sonhos, porque é alcançado o senhor das forças. Ao abatido, ele dá ânimo e ao triste, dá alegria para viver. Força, meu amigo. Vá! Corra! E corra muito! Lute! Sonhe! Alcance! Ultrapasse seus limites! Soe! Sangre! Chore! Se desespere! Se falhar, recomponha-se! Levante a cabeça e tente outra vez! Se tentar o caminho mais fácil, vai falhar de novo! Pare! E pense o que está errando! Não culpe ninguém pelo fracasso! Se errar, o erro é somente seu! Está tudo aí dentro de você! Vai doer! Vai fazer sofrer! Você vai chorar! Você vai pensar em desistir! Você vai passar por falsidade, tristeza, decepções e humilhações! Você vai suportar! Vai sorrir! E vai ser feliz! Mas antes, a vida vai te ensinar a ser forte! Seja qual for o problema, Lembre-se sempre de três coisas! Lutar sempre! Cair? Talvez! E desistir! Haha! Desistir, meu amigo! Jamais! Eles dizem que não pode ser feito! Então encontre um caminho para fazê-lo! Mostre-me! Mostre a todos que você pode! Ganhe seu respeito nessa noite! Comece a trilhar seu novo caminho! Togê? Bom caminho! Servir seu novo caminho! Vamos! Finch�! Vamos! Vamos!